É isso mesmo, né pessoal? Amanhã acontece a entrega de algumas escrituras lá do conjunto Estrela Dalva. Eu vou conversar com a pessoa responsável por tudo isso, que é o vereador Mauro Filho, vereador agora presidente da Câmara. E aí, vereador, sensação de dever cumprido? Com certeza, muito feliz dessas primeiras escrituras do bairro Estrela Dalva estarem sendo entregues. Há de ser dito também que todo o nosso trabalho foi feito inicialmente na nossa intermediação junto à AGEAB e agora, de dois anos para cá, também com o convênio que nós conseguimos que a superintendência de habitação do município fizesse com a AGEAB. Então, esses dois órgãos são os órgãos responsáveis por fazer esse trabalho da regularização fundiária. Essas escrituras são escrituras daquele programa Casa Legal do Governo do Estado e são escrituras em que os cadastros foram feitos, no caso da Estrela Dalva, aproximadamente há três anos atrás. E agora nós estamos tendo a felicidade dessa entrega de 83 escrituras. A gente sabe que são vários outros setores, né vereador, não só a Estrela Dalva, que o senhor tem corrido atrás, tem viajado, participado de algumas reuniões. Então, engloba vários setores de Jataí, não só a Estrela Dalva. Na realidade, a gente corre atrás, participa de reuniões, mas nós fazemos um trabalho burocrático com os departamentos da AGEAB e juntamente com a superintendência. Porque, na realidade, há sete anos atrás, nós fomos atrás da AGEAB, num momento em que a prefeitura não tinha muita disponibilidade. E aí, através de entidades, associações, nós conseguimos fazer andar as escrituras lá do Comé Parque, do Mauro Bento. Posteriormente, essas escrituras aí do Estrela Dalva. Então, assim, motivo de muita felicidade da gente estar conseguindo mostrar para a sociedade o resultado do trabalho. Vereador, a gente sabe que a população, principalmente do Estrela Dalva, está muito feliz em saber dessas escrituras. Então, vamos reforçar o convite amanhã, a partir das oito, no auditório lá da Secretaria da Saúde. Quais documentações deve levar? Explica melhor para a gente. É bom lembrar, é bom você dizer que as pessoas que deverão ir lá são só aquelas que receberam a carta convite nas casas. Porque a superintendência de habitação foi casa por casa dessas oitenta e três famílias aí entregando o convite. Então, lá o pessoal comparecer com os documentos pessoais da esposa e do marido. Chega lá e a carta convite que foi entregue nas residências pela superintendência de habitação. Tá certo, vereador. É muito importante, né? Ter uma escritura, né? São muitos os benefícios depois que tem esse documento comprovado que a casa realmente pertence àquele proprietário. Sem dúvida nenhuma, né? A escritura na mão é uma garantia de cidadania, é uma garantia de legitimidade de posse. A pessoa, a casa, ela valoriza muito depois que a pessoa pega a escritura. Ela pode conseguir financiamento na caixa econômica. Enfim, uma série de benefícios que é o objeto daquilo que a gente tem trabalhado todos esses anos. E agora, à medida que as coisas vão acontecendo, a gente fica muito feliz em poder mostrar para a comunidade um resultado de um trabalho difícil, porque a gente que sabe, a nossa equipe aqui da Câmara, sabe todos esses anos aí o que nós passamos. E a população, por ser demorada, é um benefício gratuito, muitas vezes desacredita, acha que não vai chegar e tal, mas quando chega fica muito satisfeito. Vale lembrar também o interesse da Prefeitura de Jataí, através da Superintendência de Habitação, e o Prefeito Vinícius, nesses últimos dois anos, em fazer sair do papel e contribuir também fazendo esse convênio com a AGEA, para que as escrituras de responsabilidade do Estado pudessem andar mais rápido, como também as escrituras, o processo de regularização das escrituras dos bairros do município. Então, eu gostaria de dizer para a população dos bairros do Zé Bento, do Jacutinga, do Dorival de Carvalho, e tantos outros bairros do município, que tão logo a Superintendência de Habitação, através desse trabalho em parceria que nós estamos fazendo, estará entregando muitas escrituras nos bairros do município também.